Pedido 18059 com 4 itens, valor de R$ 141,00, a pessoa escolheu o kit de maior sucesso no momento. São 4 dendróbios pré-adultas por R$ 119,00. Gente, não é qualquer dendróbio, tá? São espécies. Vou mostrar para vocês, começando com a mosme, que dá cachos maravilhosos pendentes, tá, gente? O Felipe vai colocar a floração aqui na tela para a gente ver. Olha que planta linda, 4 por R$ 119,00. São várias espécies maravilhosas. Olha, a próxima é a purpurium alba. Purpurium alba é essa daqui, difícil de encontrar. Essa daqui já é adulta, já tem marca de floração anterior e está maravilhosa, com vaso muito cheio. Depois, a pessoa escolheu a dendróbio densiflorum no kit, né? Densiflorum é essa daqui, maravilhosa, enorme, gente. Olha que planta linda, elas já estão prontas para florescer esse ano, tá? Por último, a dendróbio um crisotóxon. Crisotóxon é essa daqui, que dá flores douradas, gente, maravilhosas. E o porte dela é muito bonito. Ela fica de porte grande, tá? Bem alta mesmo. Tchau, tchau.